Fala aí, moçada! Beleza? Indo a pé pro show. Vamos ver se hoje esse show vai rolar mesmo ou não, né? Então, hasta la vista! Aí depois de uma longa subida, é esse que surge o nosso amigo. Grande BH Show. Engraçadinho ele, né? É uma parte do percurso que já foi finalizada, né? Que era chegar no BH. Agora temos que fazer o último trajeto do BH pro espaço Folia. Ah, maluco! Aê, maladana! Aproveitar, né? Que já tem o Mec aqui. Tomar um sorvete pra dar uma refrescada, né? Porque tá quente pra caramba. Então, moçada, até que enfim chegamos aqui. Mais ou menos três ideias, muito policiamento. Vai estar bem organizado, né? Vamos ver o que vai rolar. Fala aí, moçada! Então, agora a parada aqui é esconder na chuva. Neguinho tá vendendo capa de chuva aqui a 15 conto.